Graça e paz! Quem é vivo sempre aparece, tá de volta! É real, vocês não estão vendo uma miragem, é um vídeo real oficial, não é uma live. Tô aqui de corpo presente pra poder conversar com vocês. E eu tô aqui, assim, pela graça de Deus. Porque, assim, só por Deus mesmo pra mim tá aqui nesse momento. Mas eu tô também pra honrar uma das minhas parceiras, que é a Shein. Trabalho com a Shein, tem mais de ano. E eu preciso honrá-los. E eles me pedindo pra fazer uma publicação aqui no YouTube pra vocês. Normalmente eu publico só lá no Instagram. Mas eu tenho sentido Deus me chamar de volta pro YouTube. E tudo isso pode ser confirmação de Deus, né? A partir do momento que Shein me pede pra poder voltar, pra poder trazer um vídeo aqui pro YouTube. Quando tem outra parceira que eu preciso trazer pra vocês, outra empresa. Que também me pediu especificamente pra que fosse aqui no YouTube. Então eu tenho sentido Deus me chamar quando eu sinto que era pra eu fazer live aqui no YouTube. E eu sei que muitas de vocês, às vezes, podem até ficar incomodadas. Falar assim, ah, voltou só pra poder fazer post de divulgação e tudo. Mas eu tenho sentido que é direcionar a mente de Deus. É Deus me colocando de volta aqui aos pouquinhos. Não vou prometer nada pra ninguém. Não vou prometer nada, como eu disse pra vocês nas lives. Se você não tá acompanhando minhas lives, vai acompanhar. Direto eu tô fazendo uma live aqui com vocês falando um pouco sobre Jesus. Esse foi um dos motivos que eu saí do YouTube quando eu saí. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu tô voltando também aqui pro YouTube. Tô muito feliz de estar gravando pra vocês. E esse vídeo vai sair pra vocês em tempo real. Então hoje eu tô gravando. E vai sair hoje ainda. Que eu vou me esforçar pra conseguir liberar. O meu quarto tá uma bagunça, tá uma zona, um monte de coisa fora do lugar. Eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho dessa organização. Que eu não acredito que eu vá conseguir organizar tudo. Porque eu não tô muito bem de saúde. Tô com um pouco gripada e tudo. Mas enfim. Estou aqui pra compartilhar com vocês os últimos recebidos que tem aqui. Se vocês gostarem muito e quiserem ver o que mais eu tenho aqui. Eu posso mostrar pra vocês. Eu preciso fazer um limpo no meu guarda-roupa. Porque quando eu comecei a trabalhar com a Shein. Passou pouco tempo que eu tava trabalhando com a Shein. Eu parei de ir na igreja. Eu tava indo na igreja aqui. Compartilhei com vocês. Eu parei de ir na igreja. Então tem muita coisa aqui que não... Não convém com a Laysa de hoje, sabe? O Espírito Santo e Deus tem me incomodado cada vez mais. Em relação a minha vestimenta. Que era algo que eu achava que era normal. Vestir qualquer coisa. Não qualquer coisa. Mas o Espírito Santo tem me incomodado muito em relação a isso. Inclusive, essas roupas que eu peguei da última dessa campanha. Algumas coisas... O Espírito Santo já me mudou depois que eu peguei essas. Eu já peguei na intenção. Tipo, pensando na igreja e tudo. Mas... Desde que chegou isso aqui pra agora. O Espírito Santo já me mudou um pouco. Então eu vou precisar adaptar um pouco essas coisas que chegaram aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que chegou. E... Enfim. Eu vou vestir. Vou mostrar pra vocês. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu guarda-roupa. Ver essa mudança. Essa transição. Me avisem. Que eu posso vir trazer pra vocês. Porque a partir de agora eu vou comprar muita coisa... Vou comprar... Não, né? Vou pedir muita... A partir de agora eu vou pedir muita coisa diferente do que eu tô pedindo agora. Vai vir muita coisa nova. E... Eu tô muito feliz com o que Deus tem feito. E com esse incômodo que Deus tem trazido pro meu coração. E não só um incômodo... Que tá me deixando incomodada e chateada. Mas um incômodo que tá me deixando feliz. Meu quarto tá uma zona. Então vamos lá começar. Porque já tô com dor de cabeça. Passando mal. Enfim. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui nesse vídeo. Mas vou compartilhar com vocês agora. Eu vou mostrar pra vocês esse vestido. Porém, como eu disse pra vocês... É... Eu acho que eu já não... Não pegaria esse aqui. Se fosse essa semana. Porque eu sempre gostei muito de... Rostas de fora. Eu acho lindo. Mas eu... Eu sinto como se tivesse... Piricando. Sinto como se tivesse algo me incomodando. E aqui... Eu não imaginava. Mas ele tem um super decote. Aqui. Entendeu? Mas é um vestido... É um vestido lindíssimo. Assim. De verdade. Totalmente apaixonada. Mas vou precisar adaptar esse vestido de alguma forma. Vou precisar usar ele de repente com uma blusinha por baixo. Vamos experimentar? Vou vestir uma blusinha por baixo e volto. Pera aí. E eu acabei... Rasgando o vestido. Em vez de eu tirar, de eu desamarrar... Eu fui colocar a coelha amarrada e acabou rebentando. Mas não ficou tão estranho, não. De repente, eu compro umas blusinhas coloridinhas. Pra usar por baixo. O que vocês acham? Eu gostei. Gostei. Acho que é bom. Esse vestido aqui, eu já vim com a blusinha por baixo. Porque, enfim... Eu sabia que eu ia ficar incomodada de ficar aqui desse jeito, né? Com tudo de fora. E eu achava até pouco tempo que eu iria conseguir usar. Até mesmo... Assim, que eu só não iria conseguir usar pra ir pra igreja. Obviamente. Mas mesmo pra não ir pra igreja, eu tô ficando incomodada de usar. Então, vamos ver o que Deus vai tratar e o que Deus vai cuidar. Esse aqui, ele... Ele não tem. Não é tão decotado aqui. Então, ele vem até aqui mais em cima. Eu consigo regular a alcinha dele. Pra ele vir até um pouquinho mais em cima. E não me incomodar tanto. Né? Eu não me incomodo com o fato de ser alcinha. Me incomodo se ficar de fora aqui e ficar de fora aqui. Então, esse aqui, eu já até providenciei as blusinhas que eu vou usar por baixo. Então, eu vou usar eles com as blusinhas de alcinha mesmo por baixo. Alguns topzinhos que fica certinho no meu corpo. E que aí, né? Não fica tão... Tão estranho. É... Que eu acho que vai ficar mais bonitinho com a coisinha de alcinha mesmo. Mas... É lindíssimo, gente. É perfeito. E, obviamente, tô deixando pra vocês a expectativa aí. E vocês vão vendo só a realidade em mim. Esse vídeo tá sendo muito improviso. Porque como eu fiquei doente, eu preciso dar pra limite pra postar hoje. Então, por isso que tá indo mais ou menos desse jeito. Mas, se vocês quiserem, como eu já disse, eu posso vir compartilhando com vocês. Como é que eu vou adaptando. Como é que eu vou fazendo. Com as roupas que eu já tenho. Jogando o que eu vou usar fora. Enfim. Eu posso ir compartilhando com vocês tudo isso. Tá? Por exemplo, é um vestido que eu super usaria. Tipo, tá chegando o verão. Usaria, faria um piquezinho aqui assim. E super usaria. Sem nenhum problema. Só que... É... Eu preciso dar esse piquezinho. Senão eu não consigo usar. Eu tô até de sutiã, porque ele é L. E ele ficou bem maior do que eu imaginava que ele fosse ficar. Mas ele é lindíssimo. Ele é lindíssimo. E ele... É... Imagine o conjunto da obra. Né? Tem que imaginar o conjunto da obra, gente. Imagine pronta. Vestida, arrumada, com sapatinho. Bem linda. Tá carinho demais, gente. E... E como eu disse. Vocês ficam aí com a expectativa. E com a realidade. Assim, né? Tem vida real mesmo. Esse aqui eu sou apaixonada. Tô de sutiã, porque... Preciso improvisar. É... Colocar um bibisinho e tudo. Mas eu preciso comprar. Mas... É feito demais. Lindo demais. Ele é de alcinha. Alcinha. Porém... Porém... É... Sobe um pouquinho mais aqui. Igual eu falei pra vocês que fazia com... Com... É... O vestido azul. Sobe um pouquinho mais. Já não fica... Aquela coisa aqui embaixo. Mostrando o decote. Amém, 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 amém. Esse conjuntinho... Eu sei que parece que tá de pijama. Parece que tá de pijama. Mas eu amo. Eu amo essa... Essa vibe assim. Eu não sei se o superdicão vai me incomodar em relação às pernas de fora. Não, não ficou bonito pra ver. Não sei como que eu vou usar também. Tem que pensar no colinho da obra. Tem que estar, né? Arrumada. Mas... Eu amo. Sinto bem. Sinto confortável. Sinto bonitinha. Aqui em cima tá mais tampadinho. O shortinho é mais frouxinho. Né? O shortinho é mais frouxinho. Então, não... Né? Não incomoda tanto. E eu adoro. Adoro. Super básico. Super pro dia a dia. Aproveitar... E mostrar... Três coisas... Que eu não vou nem vestir. Deixar aí pra vocês... As realidades. As expectativas. Eu não vou usar essas peças. Porque... Não vai... Não me identifico mais. Do dia que eu comprei pra agora. Não me identifico mais. Mas são peças bonitas. Que... Vou deixar pra vocês aí... Verem como é. Elas ficam na expectativa. E, bom... A realidade... Dessa mesmo... Vou ficar devendo. Vamos lá. Que tenho eu pra falar sobre este look. A blusa eu amo. A uma blusa. Mas ela é um pouco frouxa aqui. Então, teria que dar... Um pique... Aqui. E, de repente, se eu colocasse uma alcinha... Eu me sentiria mais confortável. Eu como uma alcinha aqui. Talvez eu me sentia mais confortável. Mas ela é linda. 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 Super estruturada. Veste super bem. Exceto essa coisa aqui. Ela é l. Então, eu acho que... Eu fiquei com medo de pedir ele. Ficar muito apertado. Mas eu acho que, na verdade... A intenção dela é de usar ela mais embaixo aqui. E aí fica mais certinho. Mas aí eu já me incomoda. Então, talvez eu terei que colocar uma alcinha. Bom, tô aqui na minha cama. Tem um companheiro dormindo aqui comigo. Pra poder editar o vídeo. Pra já tentar liberar pra vocês. E o que que acontece? Eu tô um pouco enferrujada com o YouTube. Gente. Eu peço paciência de vocês. Porque é muito difícil recomeçar. Então, assim... Gravar e tudo é muito difícil. Mas eu quero só falar um ponto com vocês. Primeiro, tô doente. Segundo. Não consegui arrumar o quarto. Tá? A zona continua aqui. Terceiro ponto. Vocês vão perceber que eu me mordei. E realmente eu dei uma engordadinha. Mas nesse momento, eu tô mais inchada. Vocês vão ver que tem hora que meu olho custa abrir. Mas eu tô com o conjunto de vídeo. Tem várias coisinhas assim. Eu tô com crise alérgica. Então, crise alérgica... A gente incha muito, né? Principalmente porque é por causa dos remédios que a gente trouxe. Então, eu peço paciência de vocês. Peço que vocês relevem. Aí, esses defeitos. Mas é isso. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O ID de tudo tá aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau. 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 Obrigado.